Boa tarde, Sr. Silvio Matos. Boa tarde. Encontramos aqui o Sr. Silvio Matos nos restauradores, verdade? Sr. Silvio, estamos a ver que está a praticar exercício físico, em concreto bicicleta, ciclismo neste caso. Para si, Sr. Silvio, o que significa, qual é o significado de saber viver, na sua opinião? Olha, o significado de saber viver, para mim, para mim, não sei quantas outras pessoas, é estar em harmonia com tudo. Quando diz com tudo? Com tudo, quando diz com tudo, é não, por exemplo, estar em harmonia com a vida, aproveitar o melhor da vida, que eu acho que a vida é uma dádiva, é uma dádiva, tornar a vida cada vez melhor, tornar a vida cada vez melhor, não esperar que as facilidades nos surjam, mas tentar transformar alguma coisa que é negativa em bom. Isso, para mim, é saber viver a vida. É saber viver. É psicologia positiva, é isso? Sim, é psicologia positiva. Tudo é positivo e nada é mau. O resto são tudo experiências. E é o que eu penso a respeito disso. Muito bem. Sr. Silvio, o que é que o Sr. Silvio gosta mais de fazer na vida? Já sabemos que o ciclismo é uma paixão, certo? O meu trabalho é uma das coisas que eu gosto de fazer, que eu faço muito bem na vida, que é trabalhar com aquilo que eu gosto, que eu sou soldador. Sim. Eu sou um soldador, soldador elétrico e também gosto muito de inventar coisas relacionadas com o meu trabalho. O meu trabalho é uma das coisas que eu gosto de fazer, que eu tenho prazer em fazer. E a segunda coisa é pedalar. Pedalar, porque pedalar une o útil ao agradável, que é fazer exercício físico e também tenho um conhecimento melhor da cidade e vivo melhor na cidade assim. Estou mais em harmonia com a cidade, com as coisas, com tudo. Ok. Muito obrigada.